E aí, Pompom? Fez bom uso dessa placa que o Homem de Ferro deu pra mim? Espero que sim, hein? Opa, galera! Aqui é o Nona Play, sejam bem-vindos a mais um episódio de Machinima de Portal! Galera, hoje eu quero ir num mundo diferente. Lembrando muito aí do mundo do Lego que eu fui, eu quero conhecer o Lego do Homem-Aranha. Seria algo bem diferente e interessante. E quem já jogou Lego, quem já montou algum Lego do Homem-Aranha, comentem. E antes de mais nada, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando em inscrever. Deixa sempre aquele likezão, galera, pra dar aquele apoio de sempre. E também me siga nas redes sociais. Beijão, Pompom! Vou para uma outra viagem. Use muito isso aqui, hein? Use isso aí! Talvez vai ser bem legal pra você do que pra mim, não sei não. Eu quero aproveitar, já que eu ganhei esse jetpack no mundo do Lego, Eu quero pegar todos esses ingredientes e vou utilizar esse jetpack pra ir lá no mundo do Lego do Spider-Man. Spider-Man do Homem-Aranha. Vou colocar aqui lã vermelha, mais aqui, um, dois, três. Coloco aqui, um, dois, três. E a quarta pra cá e fecho. Aproveitar e já colocar aqui o meu jetpackzinho aqui pra não cair. Uhul! Eita, aí sim, hein? Balde mágico e o meu relógio. Por favor, o relógio me leve para o mundo do Lego do Homem-Aranha. Quero conhecer aquele cara doidão que tem suas teias. Bora lá! Vai ser muito emocionante. Uhul! Cheguei! Ah, esse lugar aqui já é bem conhecido, mas todo de Lego. Uai, quem é esse cara aqui? Oi, moço, tudo bem? Ai, ai, ai! Quem é você? É o Peter! É você, Peter Park! É, 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 sou eu mesmo. Nanda, onde que você é? Eu vim desse portal pra te conhecer! Te conhecer mesmo. Parece obra do mal, hein, esse negócio aí, hein? Não, não é obra do mal, não. Eu vim aqui te conhecer. Conhecer o Peter Park e também o Homem-Aranha do Lego. Homem-Aranha? Uhul! Ah, o Homem-Aranha não tá aqui não, hein? Hum... Sumiu. Ô, me fala aí, o que você tava fazendo? Nada, nada. Tava aqui mexendo no celular aqui, olhando ali o negócio, mas nada demais, não. É impressão minha, cabelos vermelhos, você tava espionando a Mary Jane. Certeza? Não, 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 não. Certeza? Isso, isso não. Ah, eu conheço ela, é Mary Jane! Ah, você descobriu. Não conta pra ela, tá bom? Não conto não, mas eu sei que você é caidinho por ela, né? Eu sou muito, muito caidão. Eu quero casar com ela, ter 20 filhos com ela. Que isso? Pra que ter tanto filho assim? Sei lá, porque eu quero ter muitas aranhinhas junto comigo. Aranhinha? Que você é o Homem-Aranha! É. 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 Basicamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu queria uma ajuda sua. Uma ajuda minha? Uma ajuda muito séria. É que, tipo, como você é menina, né? Você é mulher, você entende mais sobre as mulheres. E eu sou um homem, não entendo sobre nada de mulheres. Então eu queria uma ajuda pra eu poder chegar nela, que eu amo muito ela. Ah, sim. Beleza. É. Já. Nossa, engraçado. Até hoje você não chegou perto dela. Não sei por que você fica tão tímido de chegar perto dela. Tá. Você. Mulheres amam. Pelo menos assim, né? Eu. Eu particularmente gosto muito de homens românticos. Então, que chega. E que chega, sabe? Não tão chegando. Porque mulheres também não gostam de homens muito safados. E que dão em cima logo de cara, tá? Então, vai dando umas cantadas, vai chegando perto dela. E chega o ponto que dá pra perceber, mulher é bem previsível. Dá pra ver que ela tá gostando de você. E eu acho que ela gosta de você. Eu acho. Será? Ela deu alguma pista? Chegou perto de você? Deu moral pra que você fala? Toda vez que ela chega perto de mim, eu começo a gaguejar. Não consigo falar nada. Não saiu uma palavra. Você tem que parar com isso. Para de nervosismo. Se ela der não pra você, a única coisa que você tem é o não. Você tem que encarar e ir em frente. Você não pode ter medo. Eu sei que é ruim você receber o não, mas é melhor receber o não do que um... Um papo na cara. Ou nada. Porque você pode receber um sim. Pode ser que você consiga o sim. Você não quer o sim? Vai que ela tá caidinha por você. Eu acho que você pode estar caidinho. Você, eu sei. Ela pode estar caidinho por você, viu? Eu quero muito namorar com ela. É muito linda. Acho que é a garota mais linda do mundo. Eu acho que seria uma boa você ir lá agora falar com ela. Vou lá. Vou lá, então. Obrigado, Nanda. Fica aqui que depois eu quero falar com você mais. Isso é muito legal. E aí? Nanda, Nanda. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Tô com medo. Não, é só ir lá. Toca a campainha. Vai lá. Entra. Tenha coragem. Quem... Homem não corajoso não consegue nada. Vai. Eu gosto de homens corajosos que falam. Estou muito insegura, Nanda. Você vai perder um amor. É sério mesmo. Você pode perder um amor se você não for lá. Já aconteceu isso comigo. Eu gostei de um menino e ele não foi atrás. Eu sabia que ele gostava de mim. E aí? Ah, então eu vou lá, então. Tá. Vai. Me deseja de boa sorte. Uhum. Vai. 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 Isso. Isso. Ah, que medo. Ah, não, Peter. Acabar com esse medo seu não adianta. É que o pai dele é muito bravo também. Esqueci dessa parte. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vamos lá. Respira fundo. E vai. Vai. Agora eu vou. Isso. Boa. Ah, não, Peter. É assim que fica difícil. Acho que ela me viu. Te viu? Ela me viu. Ela me viu. Não, ela tá olhando lá pra lá. Não. Uai. Eu vou. Vai. Você vai. O que é aquilo ali? O quê? Eu não acredito nisso. Aranha. Aranha. Vai lá. Vai. Aranha. Pode se transformar. Eu sei que você é o Peter. Oh, Peter. Eu sei que você é a Aranha. Isso mesmo. É o contrário. Vai. Eu vou usar meu jetpack. Cadê ele? Ih, ele vai pegar a Mary Jane. Não acredito que ele vai pegar. Não, não, não. Oh, 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 oh. Não. Devolve ela. Não. Devolve a Mary Jane. Cadê? Vamos atrás dele. Ele tava tentando pegar. Vai, 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 vai. Ataca ele. Pega ele. Devolve a Mary Jane. Ai. Olha lá. Mary Jane tá aqui. Ui. Que que é isso? Ele tá atacando coisa aqui na gente. Vai lá, Aranha. Acaba com ele, Aranha. Vai. Cadê sua força, meu Aranha? Cadê sua força? Ai, ai, ai. Bora. Acaba com ele, Aranha. Vai. Vai acabar comigo na... Vou sim. Deixa eu te ajudar. Vou tentar te ajudar. Pega ele aqui no alto. Vem cá. Ai. Nossa. Que que é isso? Cadê? Cadê? Ah. Ah, não. Não dá nada não que eu vou te pegar. Ah, seu safado. Ai, ai, ai. Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá aqui. E cima eu pego. E cima eu pego, hein. Vai você. Eu não tenho nada. Não, duende. Desce aí, duende. Ah, fi... Ah. Joga sua teia, Aranha. Prende ele aqui embaixo. Vem. Vem, homem. Prende ele, prende ele. Prende ele. Nossa. Vai pro vento. Ih, você me prendeu. Ah, seu safado. Ah, prende ele, prende ele. Eu nunca mais não pego a Mary Jane. Cadê Mary Jane? Ah. Isso. Boa, 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 boa. Você conseguiu prender ele. Você não vai conseguir pegar mais a Mary Jane, seu duende. Devolva ela. Onde ela está? Ah, não vou apagar. Pega ele, Aranha. Pega ele, Aranha. Ainda bem. Agora ele tá preso. Ih, ele saiu. Como é que ele conseguiu? Ai, que que é isso que ele jogou? Puxa. Ele tá jogando granadas, bombas. Ai, ai, ai. Tá jogando a gente. Que monte. Pega ele, Aranha. Pega ele. Vem. Ah, já saiu. Vem cá, Aranha. Atrai ele pros prédios. Que é muito mais fácil. Nossa, tá jogando um monte de granada aqui. Vem me pegar. Vem, seu bocão. Toma cuidado, Aranha. Eu confio em você. Vai, vai, vai. Pega ele. Atrai ele pro outro lado. Pega sua teia e... Seria legal, né? Ah, ah, ah. Ai, meu Deus. Eu tô apertando o cunho. Ficou preso. Ficou preso. Ah, fiquei preso. Ai, que que é isso que ele jogou em mim? Desculpa, desculpa. Eu joguei a teia errada. Mas você não vai fugir daqui agora. Ah, ah, ah. Acaba com ele aqui, ó. Toma essa. Toma, seu... Ah, doade. Ah, tô pedindo só aí. Agora ele vai ficar preso. Até que fim. Acaba com ele, acaba com ele. Vai. Toma a teia, toma a teia. Ah, muita teia pra ele. Ah, não dá pra sair. Ah, não dá pra sair. Ah, não acredito. Não, não fuja. Não, eu vou atrás dele. Vem cá, Aranha. Vem cá, Aranha. Ah, ah. Cadê ele, cadê ele? Não tô vendo ele. Cadê, cadê, cadê? Duende, vem atrás de mim, duende. Aqui, duende. Vem aqui, duende. Vem aqui. Vem aqui. Ah, ah, ah. Ah, socorro. Ai, tô indo. Aranha, vem cá, vem cá, Aranha. Vem cá, Aranha. É a nossa grande chance aqui. Duende, vem cá. Duende. Duende. Ah, ah, ah. Toma essa. Toma. Ah, toma, seu duende. Cadê o Aranha? Me ajuda, Aranha. Ai. Tá doendo. Ai. 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 Sai daqui. Toma. Ai. Ai, desculpa, Aranha. Ah, eu ficava com ele. Ah. Ele consegue sair das suas teias, é possível? Vai. Toma. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sei lá, as bombas, ele deve ter acabado, porque ele não tá jogando. Isso, prendeu, prendeu, prendeu. Ih, ele tá jogando, ele vai acabar com todas as teias. Que vixi. Toma, toma, toma. Ai, ele não... Não, a gente não consegue acabar com ele logo. Coisa. A gente não pode acabar com ele, ele escondeu a Mergeny. Onde é que você tá a Mergeny? Mergeny? Isso mesmo, Mergeny. Onde está a Mergeny, duende? Mergeny, toma. Ah, vocês estão ganhando de mim. Vou deixar. Fala logo. Ai. Vocês estão vencendo, vou falar onde está. Pera, eu lembrei. Vamos rápido. O Aranha, eu sei onde ele tá. Ela tá, eu sei, eu vi. Eu vi. Sim, cadê você, Aranha? Eu vou vingar de vocês. Eu não vou te pegar, duende. Que duende. Ai, não tô conseguindo ir mais. Mergeny, onde está Mergeny? Eu acho que... O meu Jetpack não tá querendo ir. Aff, deve ter acabado. Ele fugiu, eu não consegui pegar ele. Ah, ele falou que vai vingar. Bora lá, né, Mergeny? Ela tá pra cá. É o mais importante. Vem, vem, vem. Cadê? Tá pra cá, tá pra cá. Nossa, tá tudo destruído aqui. Ai. Caiu na sua teia. Beleza. Tô pensando em eu cair na minha própria teia. Consegui pelo menos um pouquinho o meu Jetpack em boa. Ali é Mergeny. Ele deixou bem aqui. Mergeny. Olha a bagunça que deu. Beleza, pelo menos Mergeny, você tá salvo. Muito obrigada. Pronto. É Homem-Aranha. Nossa, o Anoruba. Oi. Tudo bem, moça? Ah, aproveita. Ô, Mergeny, fica aí com o Homem-Aranha. Homem-Aranha, você tem... Ah, Mergeny, vou te perguntar uma coisa. Eu preciso voltar pro meu mundo, sabe? Será que você poderia me dar alguma coisa pra lembrar de recordação? Ah, sim, sim, sim. Mergeny, só espera um pouco. Nanda, espera só um pouco. Eu acho que eu tinha escondido em algum lugar aqui que eu ia dar pra Mergeny, mas vou dar pra você. Depois eu dou outra coisa. É sua casa aqui do lado, né? Achei. Quer dizer, não, sua casa tá do lado. É sim, você. Eu vou te dar uma coisa. Não se preocupe que ela não morde e não tem veneno, tá? O que que é isso? Uma aranha de brinquedinho? Valeu, obrigado. Agora sim, vou ter uma coisa de recordação. E se eu for picada, eu vou virar mulher-aranha? Não, essa aí é um protótipo. Eu fiz tipo que um brinquedo, entendeu? É da mesma espécie que me mordeu, mas... Dá pra brincar, é legalzinho. Cuida bem da Mergeny agora, viu? Eu também, se cuida, tchau. Um abração pra vocês dois, tchau. Agora eu vou voltar com o meu mono. Deixa eu jogar isso aqui pra cá, que eu não quero só aranha. Cheguei! Eu tenho um brinquedinho bem interessante, vou assustar o Pompom. Vou assustar o Pompom. Pompom! Olha só o que eu trouxe aqui da minha viagem. Aqui! O Pompom tá comendo! Aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio de Machinima de Portal, que eu pude conhecer o mundo do Lego do Homem-Aranha. Quem já brincou, quem já jogou Lego, comenta aí, galera, quem ainda não comentou. E também, se você gosta bastante, 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 deixa aquele likezão, não dá, compartilha esse vídeo também. E se você chegou até aqui, coloque nos comentários. Pompom medroso, beleza? Então, se você não for inscrito no canal, se inscreva, clica no avatar à esquerda e assista os outros vídeos abaixo. Nos vemos no próximo. Um grande abraço e fui!